Música Bom dia Leste e Nordeste, Minas! Salve, som! Eu tô legal! Na hora boa, na hora sagrada, chegando aqui na TV Leste pra se comunicar com você do Leste, com você do Nordeste O balanço geral, combinado, não sai cara a partir de agora Jequitinho, Emocuri, Vale do Aço, Vale do Rio Doce, Vale do Lítio e uma faixa da Zona da Mata tá com a gente aqui Juntos, misturados e abençoados até daqui a pouquinho com notícia atualizada, informação e entretenimento porque isso aqui é o BG com assinatura da pioneira Leste Vem! Vem! Balanço geral com Nicomedes Felício Isso mesmo, eu aqui, você e parceria que deu certo Alô, Marçuno Põe o Edinho pra falar o nome Este é Nicomedes Felício Este é Nicomedes Felício Obrigado, Edinho! Eu aqui e você aí, parceria que deu certo Graças ao bondoso Deus, né? Não me abandone, vem comigo um dia normal Um dia normal Dia comum como outro Dia normal Sexta-feira, 14 de junho de 2024 Ele fica comemorando sexta-feira Pra mim é um dia normal 14 de junho de 2024 E o BG já está no ar Com imagens ao vivasco da nossa super câmera no Pico da Bituruna Mostrando o que a gente chama tecnicamente de uma panorâmica de GV Eu já vi que tem gente fazendo churrasco lá, né, bebiano? Hein? Não, churrasco aqui é tanto de fumaça Olha, Lamonier Olha, que churrasco é esse? Que são facetas? É, meninas, estão acendo ali uma carreta de boa, hein? Ué, se está doido, vai lá, diz ele já viu É churrasco, Lamonier? Olha, Lamonier, aquele rapaz de camisa amarela lá É aquele menino que mexe com churrasca lá É ela, o outro boné lá também, ó Aquilo é costela no chão, sabia? Eles estão acendo agora também É aquele pendura que é tanto de trem com abobrinha Abobrinha com, como chama lá? Pepino, abacaxi Não! Berinjela, não É passar, é só carne, é só carne A panorâmica de GV aí Lusco, fusco É, tem também imagens Ao vivo da câmera que fica instalada no prédio da TV Leste Mostrando a BR-116 Eu gosto dessa imagem E ao fundo, a Pedra Negra e Bituruna Olha como é que está bonito o quadro Gostei, gostei desse quadro aí, ó Olha, pega completamente, né? E o solzinho, Lamonier? Preguiçoso, né? Preguiçoso Temperatura pode chegar a 31 graus O Marcos Lessa veio visitar a gente aqui hoje na sede, né? E falou Nossa, o Deus, Valadares é frio Que isso, Marcos? Nem te conto Frio É que você vem aqui hoje Oxi Umidade relativa do ar Varia entre 40 e 96% Viva Governador Valadares Viva o Leste e o Nordeste Minas Vem comigo, porque tem informação no ar E o balaio tá cheio Vem comigo, olha Viva достlet guia Vivaado